Tecnologia, informação e curiosidades. Bem-vindos ao Grupo AP Brasil. Olá pessoal, meu nome é Inoan Medeiros e junto com Everton Dias formamos o Grupo AP Brasil. E no vídeo de hoje discursaremos sobre o que é graus dia, a sua importância para a agricultura, que ainda é um pouco desconhecida, a sua atuação no planejamento e também no controle de pragas. Ok? Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, para falar sobre graus dias, dividimos em algumas partes. O conteúdo é o que é graus dias, a aplicação no planejamento e tomada de decisões e aplicação em pragas, Bom, falando sobre plantas um pouco agora, devemos lembrar que no ciclo vegetativo dela, calor ou temperatura, umidade e tempo são dos principais fatores para o desenvolvimento dessa planta. Obviamente, além de nutrientes e matéria orgânica do solo e por aí vai. Então, graus dias, ele faz uma relação entre a temperatura e também o tempo. Essa intermediação, né, essa relação é feita considerando, de acordo com algumas metodologias, as temperaturas basais, tanto inferior quanto superior, e a temperatura média diária. E desse modo, conseguimos fazer uma relação entre elas. Sobre o tempo de colheita da soja, podemos ver aqui no nosso gráfico a variação que os dias tabelados entregam para a gente. Obviamente, dependendo da cultivar que você está utilizando. Porém, com graus dias, você tem uma precisão maior para saber quando a sua planta estará pronta para ser colhida. E assim, o seu planejamento e as tomadas de decisões podem ser mais eficazes e mais precisas. Por um exemplo, eu sei que a minha planta precisa de 900 graus dia. Então, eu vou pegar toda essa informação e vou ver quanto tempo que eu preciso até a minha planta receber a quantidade de energia, né, a quantidade de temperatura necessária. E assim, eu vou ter uma previsão maior de quando que eu posso colher a minha planta. Utilizando as temperaturas basais, que já são conhecidas da nossa planta, e utilizando o histórico de média de temperatura daquela época do ano e de anos anteriores, podemos ter uma precisão muito boa para saber quando que a nossa planta estará pronta. Bom, agora o Everton vai falar um pouco com vocês. Agora eu vou estar mostrando aí o cálculo de graus dia pelo método do retângulo. Lembrando que existem diversos métodos aí de cálculo de graus dias, porém o método do retângulo é um dos mais simples aí, que apresenta o modelo de cálculo mais simples. Eu vou estar deixando a fórmula aí para vocês verem. Onde GD seria graus dias e GDA graus dias acumulado, que é o que você quer saber. E a Tmax e Tmin seria a temperatura máxima e temperatura mínima ocorrida no dia. Essa temperatura você vai obter de estações meteorológicas e de estações agrometeorológicas. A Tb seria a temperatura base inferior de crescimento do organismo em questão. Seria aí a temperatura mínima para o organismo se desenvolver. E a temperatura base superior e a temperatura máxima. N seria o número de dias acumulados e I seria o dia de contagem dos graus dias. O que seria graus dias acumulados? O grau dias acumulado representa o número de graus acima de uma determinada temperatura que o organismo necessita para o seu desenvolvimento. Modelos de graus dias constituem uma ferramenta muito útil para programas de manejo de pragas, devido possibilitarem a previsão do desenvolvimento desses insetos. Esses modelos proporcionam que os agricultores determinam com mais eficiência a época de aplicação do controle fitossanitário. Mas não é só isso. Também possibilita um melhor planejamento de épocas de plantio e estimativas de épocas de colheita e até outras coisas. Quando a gente está falando aí de graus dias, basicamente a gente vai estar falando de bioclimatologia, que é um ramo da climatologia que estuda os efeitos do ambiente físico sobre os organismos vivos. Por meio de estudos, a bioclimatologia busca por padrões de respostas de plantas e animais em função das condições climáticas. Bom, agora eu vou estar falando da importância do tempo e da temperatura. O crescimento de um organismo depende de diversos fatores, porém os dois fatores mais importantes desse processo são o tempo e a temperatura. Os seres humanos, assim como mamíferos, mantêm a temperatura do corpo constante e assim a importância da temperatura não é nem tão aparente. Porém, a maioria das plantas e insetos, entre outros organismos, não consegue manter a temperatura corporal constante, ou seja, a temperatura corporal de um inseto vai variar de acordo com a temperatura ambiente, então vai variar muito. Então, é necessário ter alguma forma de estimar o crescimento dos organismos. Isso pode ser obtido por meio do cálculo, do cálculo da soma térmica ou os graus-dias, que basicamente vai medir a quantidade de calor que determinada cultura ou inseto acumula durante o ciclo. Bom, para se calcular a quantidade de graus-dias acumulado, deve escolher aí uma data inicial relacionada a um determinado evento biológico. A data vai variar de acordo com cada organismo, podendo ser considerado eventos biológicos como data de plantio no campo, data da primeira captura de adultos em armadilhas no campo, ou mesmo a primeira identificação no campo de ovos do organismo em questão. Eu vou estar deixando aí do lado uma imagem com uma armadilha, armadilha de luminosidade. Essa armadilha você vai estar atraindo aí os insetos para ela. Ela vai ser acesa à noite. Basicamente, a luz da armadilha vai se acender à noite e vai atrair os insetos aí. É colocado um saquinho embaixo da armadilha para eles caírem. E com isso você vai fazer um levantamento aí de quais são as pragas. Bom, então, portanto, independente aí dos métodos aplicados, pode se perceber que o cálculo de graus-dias pode auxiliar na determinação de época de ocorrência, que seria aí os picos populacionais de diversas pragas, e assim pode contribuir aí para o gerenciamento do risco de pragas na lavoura. E aí, pessoal! Gostaram desse vídeo? E ainda não se inscreveram? Então, peraí! Vai lá, se inscreva no canal, dê aquele like bacana e fique por dentro de todas as novidades. Um grande abraço!